Giraia, quem nunca assistiu o Giraia, não é mesmo? O Giraia marcou gerações, marcou infâncias, muitas pessoas nos anos passados assistiram muito o Giraia e eu acredito que ainda hoje existem pessoas que assistem o Giraia, não é mesmo? Se você ainda assiste, deixa aqui nos comentários, fala aí pra gente, tá certo? Mas em que ano foi lançado o Giraia? Muitas pessoas tem essa curiosidade e querem saber em que ano foi lançado o Giraia mas calma aí, vou estar te falando qual foi o ano que foi lançado o Giraia vou estar falando pra você nesse vídeo aqui, tá certo? Então não sai, fica até o final do conteúdo, pra que assim você possa saber que ano foi lançado o Giraia isso aí você sempre assistiu e gosta muito de assistir, beleza? Então vamos aqui, Giraia é uma programação que foi lançada que representava um ninja já com a roupa mais adequada, com capacete, com uma veste bem equilibrada e dessa forma trazia a alegria de muitas crianças, adultos e até idosos, você sabia? O que acontece? O Giraia, ele era aquele cara que sabia lutar bem e assim, aquelas pessoas que estavam lutando contra o Giraia e dessa forma, acontecia aquela briga, né? Entre aspas, a qual trazia a alegria e a atenção também das pessoas as pessoas sempre ficavam bem nessa ali, quando o Giraia estava brigando, né? E isso acabava aqui trazendo mais interação entre a programação e as pessoas que estavam assistindo o Giraia Mas vamos aqui, porque eu vou estar te falando em que ano foi lançado o Giraia Mas se você ainda assiste o Giraia, vem aqui nos comentários e nos fala, beleza? Então vamos que eu vou falar o ano agora pra você Então, o Giraia, ele é uma programação japonesa, chinesa, né? Vem daquelas bandas de lá, mas o que é que acontece? Na época que foi lançado no Brasil, foi um sucesso Foi logo no período aí que começou a aparecer filmes e outros tipos de entretenimento na TV brasileira Mas dessa forma, em que ano foi que surgiu, ou seja, que foi lançado o Giraia? Em que ano o Giraia começou a aparecer na TV? O Giraia foi exibido entre 24 de janeiro de 1988 a 22 de janeiro de 1989 Assim, trazendo um total de 50 episódios aí, né? Mostrado na TV, a qual sempre foi trazendo a alegria e a interação das crianças Naquele tempo, as crianças não tinham o celular e assistiam na TV E isso prendia muito a atenção dos jovens, dos adolescentes, dos senhores e senhoras E até das crianças Porque nos dias de hoje, as crianças estão perdidas com o celular Hoje elas não têm mais aquela infância que a gente tinha lá atrás, não é mesmo? Dessa forma, acabou que deu um boom aí na TV, né? Lançando o Giraia nesse período aí E muita gente gostava e ainda gosta de assistir o Giraia Então vou ficando por aqui com esse conteúdo Se você já gostou aí, já deixa o teu comentário Deixa o teu like, se inscreva no canal E lembrando, temos muitos conteúdos aqui dentro do canal O qual você pode nos acompanhar Então valeu família, um abraço